O Tiaca, deixa eu lembrar uma ação aqui com o meu compadre, Cabo Serqueira. Ah, moralizadíssimo. A gente tava na guarnição tipo A, né? Eu e ele. E eu tava nesse dia com dois carregadores, ele com um, apenas um. Nesse dia não tinha munição, subiu pra uma ocorrência de menor, que agrediu a mãe. Todo mundo sabe que Serqueira é um pouco mais baixo que eu. Quando a gente chega lá, o menino tinha 17 anos, 1,90m. E aí, Serqueira, ele, não, porque eu sou de menor, a mãe gritou, não pode botar na mala, não pode algemar. Pode. Não tem como, pô, o cara grandão, malhado, bota o braço pra trás, você vai ser algemado, mano. E vai pro xadrez, eu não tenho condições de tá dirigindo. E o patrulheiro, esse cara aqui atrás de mim, meu, desalgemado, o cara alterado, cheio de droga, já tinha quebrado a mãe no pau. Eu falei, a gente vai responder, velho. Algemamos, o pai ajudou, não, ele vai algemado. E eu vou de bicicleta aqui, que eu vou guardar essa bicicleta aqui pra ver se eu pego o ônibus e vou pra delegacia. Que ele bateu na mãe, isso tá errado. Quando a gente colocou ele, que a mãe veio no fundo, que a gente entra na viatura, o pai voltou. Ele falou assim, cuidado, cuidado. Tem uns caras ali, velho, eu só fiz isso aqui, ó. Porque eu olhei, o cara com TA mesmo, o cara largou. Tiro bateu no barro, pelou a cara de cerqueira toda, ele é um motorista. Aí eu só dei o tempo de eu abrir a porta, empurrei com o pé e me joguei pro canto. Saia da viatura, porque a viatura é um ovo parado. Ele saiu e aí atirou com a esquerda, com a mão fraca. Deu dois, já deu tempo de eu pular. A mãe do cara saiu mais rápida que a gente, abriu o xadrez, põeu o filho dela, o filho dele tinha batido na mãe, largou pra gente lá, pás. Sete caras, irmão. A mulher mandou o vídeo, uma moradora, um minuto e vinte e dois segundos de troca de tiro. Uma eternidade. Parece um ano. Dois carregadores, como é que você satura, irmão? Um cara com TA, outro saiu com a doze, a gente, dois, dois, caminhando, o cara caiu. O cara caiu, eu digo, porra, os caras vão partir, vai partir o que? Os caras saíram do mercado, dando um tiro, pás, pô, o cara aqui puxando, a gente, pá, pá. O segundo tomou, e aí a munição deles, do cabo, acabou, cerqueira. Irmão, volta, buguelo, volta, buguelo. Volta, volta, olha esse cara. Aí, meu irmão, o sangue adriu. O caí é desenho? É por causa do outro. Poles bugalada. Tem buguelo aí, meu irmão? Você lê? Volta, buguelo, volta como, mano? Adrenalina, pá, 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 acabou o carregador. Aí foi que me lembrei que só tinha mais um. Porque no meu pensamento, se parasse de saturar, eles viram caminhando para cima. Porque ele já tinha parado. Resumo, mano. Eles tomaram a fiorino, entraram e ainda conseguiam atirar. Nessa época, estava chegando um policial do choque. Hoje ele já é tenente ou é subtenente. Ele pegou os carregadores dele, atirou nos caras também. Pegou o carregador, deu a cerqueira. E a gente perseguiu. Esse carro foi achado na rótula do abacaxi. Todo melado de sangue. Só que a gente não sabe para onde eles foram. Porque ele não deu socorro em nenhum lugar. E aí a moradora pegou esse vídeo e entregou na companhia. Mano, quando a gente assistia, é uma coisa surreal. Um minuto e vinte e dois, mano. Sua vida passa toda na sua frente. E graças a Deus, Deus abençoe. Eu e meu compadre hoje me deu o filho dele para batizar. Eles sabem que o que a gente passou nesse dia aí não foi meu parceiro. E estamos juntos. Foi mesmo. Eu tive uma ocorrência parecida, que eu lembrei aqui agora, no Nordeste. Na época ainda era a base comunitária. Não era da P2, não. Eu estava na base em Santa Cruz. E é aí que eu estava dirigindo. O gol era um gol, né? Se não me engano, era 40. 40 a 12 o gol. E aí, quando a gente passou na sucupira, de um beco, os caras estavam saindo. A gente se bateu com um bonde. E aí, os caras atirando, pô. Só que só tinha eu e, se não me engano, era o Leanderson. Só estava o Leanderson, eu dirigindo. E aí, para tirar a viatura, como você fez. A gente não tinha abrigo, não tinha pontinho, não tinha um poste, nada. Eu tentei, tentei a viatura dentro de uma ruazinha. Só que tinha uma porta de um ferro, bem na quina da rua, irmão. Encaixei a viatura no ferro. Aí, ele subiu fumaça para tudo. O outro foi lado, que furou o radiador, irmão. E os caras atirando, a gente sabe as portas para correr para procurar um abrigo. Foi um pega para a capa da porra. Resumindo, a gente não conseguiu pegar ninguém. E os caras vazou e a viatura se lascou. E os caras vazou. E os caras vazou.